Essa é uma refrigerina do doutor Bernardino. Aplausos pelo culto da entrada de serviço. Tem dois entradas, tem a entrada de serviço e a entrada social. Fazer papelada de serviço aqui. Uma ampra cozinha. Uma de espihanças. Papelada da cozinha. Uma de espihanças. E os armários Fica um apartamento Essa tonela está bem grande Bem grande Bastante armagem Toda a navegada perfeita Fazendo o perfeito estado O usuário de serviço O quarto de empregada O usuário interno do imóvel O prédio O quarto de empregada O outro também Pode ser o nosso suíte também Esse quarto Esse quarto de quente Amanhã tudo Vamos lá Está na sala Sala social Ampla Entrada social Porta de entrada social Ampla sala Varanda Uma varanda com bastante espaço A rua é tranquila Amorizada No apartamento Novamente A visão da sala toda Corredora Estava corrida Tudo ele Estava corrida Aqui o primeiro quarto Tudo em perfeito estado Corredor Corredor E o banheiro Social Do apartamento Os móveis Todos eles ficam Os armários embutidos Outro quarto Outro quarto Pão Quarto Quarto bem amplo A visão linda Tranquila A rua Uma oportunidade única Aqui na Praça Seca Belíssimo Apartamento Bem amplo Tem duas vagas na garagem Tem duas vagas na garagem Tem duas vagas na garagem Temu 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 Tchau.